Estou tomando um pouco da natureza. Júlio de Sousas. Bambuzal, fazenda. Aqui está a sede da fazenda. A ponte que atravessa o rio aqui. Tem uma vista bonita. Logo isso daqui vai virar uma represa. Vai alagar tudo. É bonito o rio. O rio enquanto ele existe, vai virar a represa. Estou comendo uma costela de bafo, um churrasco com a família. Legal. 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 Legal.